É o Ancapsul, e nós vamos falar um pouco sobre como anda a disputa eleitoral lá nos Estados Unidos. O Donald Trump está sendo acusado lá, foi preso outro dia, está respondendo a mais um processo, dessa vez um processo a nível federal, então está bem enrolado lá. O DeSantis tem despontado como o único candidato que realmente pode tirar a disputa do Trump dentro do partido republicano. Do outro lado, do lado dos democratas, é certo que se o Biden quiser concorrer à reeleição, ele vai concorrer. Então a coisa está mais ou menos certa lá. A grande questão é essa, qual a chance de Trump contra Biden ano que vem? Bom, vamos ver o que teve de desdobramento aqui, porque teve algumas brigas bem interessantes. Essa notícia foi sugerida por Schmack Gadol, Speed Run do Shandong para fechar o Senado e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não é o primeiro indiciamento do Trump lá nos Estados Unidos. Ele também foi indiciado alguns meses atrás por conta de uma ex-garota de programa, que ele teria dado dinheiro para ela, um caso bem estranho. A gente já falou sobre isso, um caso que não tem muita consistência, mas lá nos Estados Unidos parece que eles estão tomados pela mesma doença que a elite socialista aristocrática aqui do Brasil, de achar que Bolsonaro não pode, Bolsonaro de jeito nenhum. Lá eles têm essa mesma visão do Trump. Então querem porque querem conseguir coisas contra ele e daí esses dois indiciamentos. Os dois são muito frágeis, tá? Esse primeiro da ex-garota de programa não tinha nada ali. E agora é daquelas caixas que tinha de documentos na casa dele lá na Flórida. A gente viu essa operação que foi feita. Enfim, esse indiciamento é em tese mais sério porque ele é de nível federal, então é algo mais complicado para o Trump. Mas ainda assim existem inúmeros casos na história americana de problemas com documentos que presidentes levaram. O próprio Biden tem um monte de documento também. Já foi identificado um monte de documento com ele também. Enfim, é uma situação que, se você pegar do ponto de vista estrito da lei, do direito, não tem nenhuma base. Mas no campo político as coisas não funcionam assim. E evidentemente que esse monte de ataques, por um lado, fortalece o Trump, os partidários do Trump mais fanáticos ficam ainda mais com vontade de votar nele. Por outro lado, isso pode diminuir a capacidade do Trump de conseguir votos entre o pessoal intermediário. Ou seja, entre o pessoal da direita e o pessoal mais conservador, ele até se dá bem. Mas isso pode dificultar a questão dele na eleição geral de 2024. Outra coisa que estão falando muito foi que o DeSantis fez uma campanha usando imagens falsas do Trump com o Dr. Fauci. Essas imagens aqui que foram usadas na campanha do DeSantis e o pessoal falou que, não, que absurdo, como o DeSantis usa uma imagem falsa e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, o que ele quis mostrar aqui com essa imagem, e isso é um ponto que é válido para o pessoal que gosta do Trump, é que a verdade é que o Trump foi pandemínio. O Trump, ao contrário do Bolsonaro aqui no Brasil, que realmente lutou contra a perda de direitos aqui no Brasil, o Trump foi ele que fez a vacina, ele que garantiu o dinheiro para a vacina da Covid, ele que decretou a lei que permitiu o lockdown para todo mundo, enfim, tinha um monte de coisa ali. Ele que agilizou esse processo lá da pandemia lá nos Estados Unidos e ele manteve o Dr. Fauci até o final. O Dr. Fauci, inclusive, depois que o Trump saiu, ele continuou ainda com o Biden como sendo o responsável por liderar a pandemia. E aí muita gente, o que o Ron DeSantis está apontando, é justamente isso. Entre os conservadores existe muita gente que foi contrária às medidas da pandemia. Eu sou um caso desse, não sou conservador, sou libertário, mas eu também fui contra esses casos, essas medidas autoritárias por conta da pandemia. E o Ron DeSantis, na Flórida, fez exatamente o correto. Ele liberou tudo, acabou com o negócio de necessidade de máscara, acabou com todas as medidas antes do resto dos Estados Unidos. E não teve nada de mais, não teve nenhum aumento de número de mortes, nada diferente do resto dos outros estados. Enfim, no final das contas, o que o Ron DeSantis quis mostrar aqui é que o Trump foi pandemínio, e o pessoal está esquecendo desse detalhe. Enfim, a disputa promete ser bastante forte lá entre os republicanos, porque justamente você tem uma ala muito fanática do Trump, e você tem o pessoal mais pé no chão que está apoiando o DeSantis, porque entende que ele é uma possibilidade mais segura contra o Biden. O Biden está desgastado, mas não dá para esquecer que ele vai ter, lógico, mais uma vez, todo o apoio da mídia. A mídia em força, em peso, vai ajudar o Biden. Então, seja quem for do lado republicano, vai enfrentar muita resistência. Então, você ter um candidato que já está meio queimado por conta do que foi feito no passado, isso pode piorar a situação lá para o partido republicano. Enfim, vamos ver o que vai acontecer ao longo do ano que vem. Essas primárias ainda começam a ser disputadas ao longo de 2024. O Ron DeSantis também não é uma maravilha, eu já falei para vocês, eu gosto de algumas políticas dele, a parte da pandemia eu gostei bastante, mas ele tem algumas tendências de querer mexer em negócio, que eu não gosto, eu acho que isso não... Eu não gostei da briga dele com a Disney, acho que é besteira esse negócio de ficar comprando briga com empresa, deixa a empresa se quebrar sozinha. A maneira correta de você enfrentar a cultura woke, a cultura lacradora em organizações, em empresas, é pela via do mercado, é o pessoal não comprando coisa daquela empresa. Não é atacando via governo, atacar via governo só piora a situação. Enfim, também tem uma coisa estranha aqui, que ele fez uma lei proibindo venda direta de carros para consumidores. Na Flórida, vocês sabem, lá nos Estados Unidos eles estão vivendo a mesma coisa que aqui no Brasil a gente está vivendo também, que é as fábricas de carro querem vender o carro direto para o consumidor, não quer mais vender para a concessionária, por quê? Porque você tira um intermediário na jogada, você já vende direto, não precisa ter a margem da concessionária ali, daí você barateia o preço do carro, o consumidor consegue pagar um pouco mais sobre isso, então todo mundo ganha no final das contas, menos as concessionárias. Então ele colocou uma lei proibindo venda direta de carro. Eu acho isso errado. A ideia dele era proteger os empregos do pessoal que trabalha em concessionária, mas esse tipo de coisa é ineficiência econômica. Se o emprego que você tem é para fazer algo que não é mais necessário, você está piorando a situação econômica, a eficiência econômica da coisa como um todo. Era melhor você mudar de emprego, vai trabalhar com outra coisa, muito melhor do que ficar consumindo recursos sem gerar nenhum valor para a sociedade. E curiosamente, ele proibiu vendas diretas para o consumidor de qualquer carro, menos carro elétrico. Ou seja, privilegiando a Tesla que só vende carros elétricos no final das contas. As outras montadoras todas lá na Flórida vão ter que manter a rede de concessionárias dela, mas a Tesla não vai precisar porque ela vende direto para o consumidor. Enfim, não acho o Ron DeSantis uma maravilha, mas eu confesso para você que o Trump, com as declarações que ele deu para a Rússia também, não estou muito empolgado com a candidatura dele. Vamos ver o que vai dar ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. E aí